O que é o melhor? 4 a 4 Henson, bola recuada, pegou ali a Juliana Larissa levanta, o ataque da Juliana, Henson defendeu Levantamento da Washington, bola muito rifada em cima da rede Valia até o bloqueio, valia até o bloqueio, a bola foi rifada em cima da rede Houve mais um reco ali e a tentativa de defesa foi inútil E aí o reco é importante quando você sai na simulação Ou seja, você finge que vai bloquear e surpreende com o deslocamento lateral Se você antecipa, a jogadora adversária não teve essa movimentação, foi o que fez a Henson Levantamento sai da rede, Larissa cruzou bem E o Austin, Mr. May, depois da conquista do bicampeonato olímpico em 2001 Se tornou uma equipe muito popular Porque o voleibol de praia nos Estados Unidos não é um esporte tão popular assim Um esporte muito popular na Califórnia, em Miami, no máximo Mas elas transcenderam, por exemplo, George Bush fez questão de tirar uma foto com elas Durante os Jogos Olímpicos de Pequim Depois da conquista do bicampeonato olímpico elas foram ao programa do David Lederman Isso não é muito comum com o voleibol de uma maneira geral nos Estados Unidos Diferente do Brasil, onde é o segundo esporte em popularidade Aliás, dois apresentadores da TV americana se despedem, né? No ano de 2011, o David Lederman e a Oprah Winfrey Dois dos maiores apresentadores de talk shows na história da televisão mundial E os dois se despedem, o Lederman e a Oprah Winfrey E vão deixar aí uma lacuna grande Levantamento, a bola tacada ali pela Larissa, mais uma vez no capricho Pra empatar o jogo 6x6 O time precisa voltar a sacar bem na Brooke Hanson Que ela melhorou a virada de bola, tem a opção sempre da bola de segunda Até o saque curto é perigoso Ela pode preparar de primeira pra Walsh Mais um saque da Larissa O jogo tá empatado em 6 pontos Hanson, bola pra fora Bola fora da pequena Hanson 7x6 Dupla brasileira na frente O ponto nasceu do bom saque da Larissa Ela quebrou a recepção da Hanson E uma jogadora mais baixa, quando recebe levantamento por trás É fatal, não dá pra ela observar o movimento da bloqueadora e atacar ao mesmo tempo Olha o Walsh de segunda Eu tinha certeza que a Hanson ia colocar essa bola de segunda Ela tem tentado sempre essa bola alta Pra Walsh virar como uma bola surpresa ali, né Marco? Esse saque curto é perigoso nesse sentido Você tem que orientar sua companheira Em relação a sua possibilidade Porque esse saque curto permite o levantamento de primeira da adversária 7 iguais no segundo set Vai a Brooke Hanson pro saque Larissa teve o recuo Colocou na frente da Hanson E a Hanson atacou pra fora E desesperou a Hanson E a Walsh gentilmente se desculpa Porque a Hanson fez uma grande defesa E a Walsh não conseguiu acertar o levantamento Como nós dissemos A bola tá muito pesada Tá fora do padrão normal O jogador tem que tá atenta na compensação Do peso da bola 8x7 O Walsh levantou Agora valeu o bloqueio ali da Larissa Mas a Hanson tirou bem 8x8 Walsh foi enganada pela Juliana 9x8 Juliana que tá em grande fase Como nós já dissemos Na última temporada no circuito mundial Ela foi eleita a melhor jogadora A melhor bloqueadora E a jogadora mais ofensiva do circuito mundial Larissa sacando Olha o bloqueio da Juliana Valeu o bloqueio da Juliana Em cima da Walsh 10x8 Abre dois pontos a dupla brasileira Primeiro bloqueio da Juliana em cima da Walsh Justificar né O prestígio Na eleição de melhor bloqueadora da última temporada Mais um recuo E agora a Hanson fez bem a leitura Jogou na frente ali da Larissa E o vôleibol de praia é mais democrático nesse sentido Principalmente no feminino Já tivemos jogadoras fantásticas Com menos de 1,80m Como as inesquecíveis Adriana e Sheldra Dupla campeoníssima Jaqueline Sandra Pires As duas que estão em quadra Representando o Brasil Todas jogadoras com menos de 1,80m de altura Walsh tentou a defesa A bola atacada pela Juliana Mais um ponto para a dupla brasileira Ainda prevalece a habilidade O preparo físico A técnica A frieza Na personalidade da jogadora E como eu disse Vôleibol de praia não tem substituta Você não pode se esconder em quadra Você tem que encarar toda a pressão do jogo Isso é inevitável É um esporte coletivo quase individual É impressionante nesse sentido Como o jogador dentro de quadra Depende dele e do companheiro exclusivamente No circuito mundial não é permitida A presença do treinador dentro de quadra Que é um absurdo isso Eu acho um absurdo No campeonato nacional é permitida sim A presença do treinador E aquela bola da menina A bola da menina Que já tem uma menina Por exemplo A bola que vem passando aqui da pessoa Aí ela ataca no meio A bola que fica aqui curta Vem pelo meio da quadra Que ela vem agora Ela vai fazer assim Mais paciente Eu podia ter saído isso agora Vamos manter o saído E pegar a menina Agora Vamos mostrar que tem um mais rápido Para defender Eu não estou bem na rede agora Eu não estou bem Aquela hora funcionou Agora eu acho que vai funcionar Eu não estou bem Larissa falando muito Faz a leitura total do jogo A Larissa Poucas jogadoras conhecem Vôleibol como conhece a Larissa Fora toda a sua capacidade Na prática Na teoria também Conhece como poucas jogadoras A Juliana foi a melhor jogadora A melhor jogadora do circuito mundial Larissa foi a melhor jogadora Do circuito nacional Também o melhor levantamento E a melhor defesa do circuito Que como eu já disse Elas são tetracampeãs A Larissa é penta E a Juliana e a Larissa São tetracampeãs Eu vou eleger que a Larissa é a melhor jogadora comentarista do vôleibol de praia Ela comentou bem ali né Marquinhos É verdade 11 a 10 A boa defesa agora Bola que volta pro lado americano Walsh Henson levanta Walsh ataca a defesa espetacular Juliana Henson a bola espirrou Walsh no rali mais bonito do jogo Juliana recolhe É pra fazer o 12 a 10 agora Juliana colocando a bola Na quadra americana 12 a 10 No rali mais bonito do jogo A Larissa colou mesmo a bola na rede No final desse contra-ataque aí Porque olha só quem foi bloquear a Juliana Não era o Walsh não Era a Henson Que é a jogadora mais baixinha em quadra E aquela visão periférica Ela olhou, viu que a baixinha tava E aí vem a cantada A levantadora é fundamental Pra dizer o que tá acontecendo com o bloqueio adversário Henson colocando quase que pegou ali A Juliana E o vôleibol de quadra acabou Pegando muita coisa do vôleibol de praia Devido ao sucesso da seleção nos Estados Unidos Bicampeã olímpica no masculino nos anos 80 A defesa alta, por exemplo A marcação O posicionamento do bloqueio na quadra Essa questão do 1 e 2 Que o jogador hoje em dia na quadra marca atrás Veio do vôleibol de praia Então existe sim um pouco dessa questão Principalmente pelo sucesso Como eu disse, a seleção americana Bicampeã olímpica E campeã mundial nos anos 80 12 a 11 A opção de um pontinho pra passar mais à frente aí Olha aí, Henson tentou 13 a 11 Pra dar uma margem mais confortável no placar Pra dupla brasileira Se o vôleibol de praia começou a ser disputado oficialmente Nos Jogos Olímpicos em 1996 O vôleibol de quadra começou em 1964 É uma diferença grande Por isso a popularidade do vôleibol de quadra Ainda é muito maior No vôlei mundial Levantamento da UOLS Décimo quinto ponto Ela tava já partindo pro deslocamento Do levantamento, né? São tantos saques pra cima da Henson Ela foi surpreendida no contrapé Um saque muito bem feito pela Juliana Juliana mais uma vez Agora de novo pra cima da Henson Mantendo o padrão Bola tá colada Juliana é tua essa bola Juliana no capricho No capricho Décimo sexto ponto Dezesseis a onze E agora abre cinco pontos A vantagem é muito confortável Marco Antônio Freitas A imagem que fica na minha cabeça Desse bom momento da série da equipe brasileira Foi aquele início do segundo set Quando o time perdia por nove a cinco E em nenhum momento houve um descontrole das jogadoras Pelo contrário A preocupação foi entender o que estava acontecendo Com o lado adversário Sabe por que eu tô virando as bolsas? Com cuidado Porque eu tô esperando E passando a bola Esperando E fazendo o que eu quis Eu tô jogando uma água Assim Tá feitando Vamos manter Não vai manter Você vai colar A onda é ela Tô embaixo Tá bom? Pegou bola Né meuzinho Vamos fazer um regula Faz mais primeiro Não seja pra hoje É muito bom O jogo vai ser reiniciado Agora com 16 a 11 no placar Ouvimos as duas ali conversando Um papo tranquilo Tranquilo Sérgio A torcida tá animadíssima Alexandre Oliveira Exatamente A torcida tá animadíssima Porque tem um pegador de bola Um dos boleiros Que fica bem atrás do Paulo Teles O árbitro principal da partida E a torcida começou a gritar O Ronaldinho pra ele E aí começou a risada geral Inclusive dos boleiros Eu não sei se é Ronaldinho Gaúcho Ou não Eu ouvi alguém falando assim Ô Gaúcho Esse Para de jogar Então não sei se você tava mexendo com ele aí 17 a 11 Com certeza é Ronaldinho Gaúcho Gaúcho É Pois é Ele falou Gaúcho Se concentra que você tá trabalhando Ele tava rindo ali Pra galera Mudança de lado E a dupla brasileira Tá rumando pra segunda vitória Nesse desafio Brasil Estados Unidos Mais cedo Márcio e Ricardo Venceram Rogers e Dalhauser Por 21-14 E 21-19 Juliano e Larissa Já fizeram 21-16 No primeiro set E tem 17 a 12 Neste segundo set Kerry Walsh Está sacando Larissa Com muita habilidade 18 a 12 Larissa Larissa sacando Bola pra fora Quase foi em cima da linha O Arthur Paulo Telles E o Arthur Paulo Telles Cedo 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 Brook Hanson vai pro saque Juliana Raspou na mão da Walsh Pegou ponta de dedo No site da Federação Internacional A Walsh Aparece com 1,88 Na página pessoal dela Ela tem 1,91 Eu tô mais com 1,91 Que com 1,88 Eu também Pela diferença que eu tenho Eu também A Alexandre Oliveira também Que tá pertinho dela Aí né É Tô pertinho E ela é mais alta que eu Tem 1,85 Ela é bem mais alta que eu Olha só o que fez a Larissa agora Larissa espetacular Que que é isso Marco Freitas Joga muito né Não à toa Essa dupla venceu Na última temporada 9 Das 12 etapas Do circuito nacional E nós temos duplas fantásticas Como Thalita e Maria Elisa Maria Clara e Carol Duplas que apresentam O Brasil no circuito mundial Mas elas realmente Formam uma dupla espetacular É ponto do sete Ponto do jogo Levantou ali o Walsh Hanson Olha essa bola no fundo Hanson pegou O Walsh de novo Levanta O ataque da Hanson Defesa espetacular Da Larissa É pra terminar É pra terminar Que jogada sensacional Larissa O nome do jogo O Brasil fecha 21 a 13 21 a 16 No primeiro sete O Brasil faz 2 a 0 No desafio de vôlei de praia Marco Freitas O Brasil teve um ano Fantástico no vôleibol Em 2010 Começa em 2011 Com o show Das duplas brasileiras No vôleibol de praia Primeiro foi o Ricardo E o Márcio Que venceram Os atuais campeões Olímpicos Campeões do circuito mundial E aí na segunda partida Esse prêmio Pra amigo de casa Três das quatro melhores Jogadoras de vôleibol De praia Do mundo Em ação Com esse show de bolas A Jorila Larissa Demoraram um pouquinho Entrar em jogo No primeiro set A Brooker É uma jogadora Pouco conhecida Feita a interpretação Das ações Dessa pequena jogadora O jogo se tornou Tranquilo Um show das duas O finalzinho Destaque Ficou por conta Das defesas E finalizações De contra-ataque Da Larissa Mas foi um grande jogo E uma vitória merecida Pra dupla Que teve a paciência Na hora da pressão Do jogo Alexandre Oliveira Ao lado aqui da Larissa Claro vencedora